Música Aí ele já tinha dado um grito Ele já tinha parado há muito tempo Música 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 Esse é o nome da rua Aí vai ter a Iromedan aqui Ah, eu quero ouvir Ele tá vendo, ele tá vendo 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 Ele tá vendo Ele tá vendo, ele tá vendo Ele tá vendo, ele tá vendo Ele tá vendo Ele tá vendo, ele tá vendo Ele tá vendo, ele tá vendo